Marquês de Pombal Um herói inteligente ou um déspota perpotente O início do século XVIII O tempo em que as pessoas não tomavam banho Em vez disso, regavam-se com perfume e empoeiravam-se com pó de tal Para esconder o cabelo sujo e ceboso usavam umas perucas espampanantes Os jovens da nobreza vestiam roupas tão desconfortáveis que nem se conseguiam mexer direito Sebastião José? Ah, está aqui menino Chegou uma carta de Coimbra, parabéns Foi aceito na universidade Como prémio, deixo-lhe em testamento o morgadio de Oeiras e o morgadio de Pombal Tem-se mostrado um rapaz inteligente e trabalhador e creio que vai chegar longe Obrigado tio Paulo Quem é este rapaz cujo tio lhe deixara tudo em testamento? Sebastião José de Carvalho e Melo que será conhecido como Marquês de Pombal Estudou direito em Coimbra e após a universidade decidiu ingressar pela vida militar Ser militar é a minha vida Mas rapidamente mudou de ideias Apaixonou-se perdidamente Mas, como a família dela não aprovava o casamento porque Sebastião não era de linhagem suficientemente nobre raptou-a e fugiu para uma quinta sua perto do Pombal A vida no campo era pacata e simples Mas certo dia Bons dias senhor Tenho uma carta do cardeal D. João da Mota para si Fui convocado para ser embaixador português em Londres Que honra! Adeus minha querida Quando lá chegar mando notícias Uau! Mas que comércio cheio de vitalidade Que sociedade culta, progressiva, liberal Aqui vou lutar pelos interesses do meu país Meus senhores, estou pronto para negociar Sim, sim senhora, vamos lá Fica tudo para Inglaterra Nada para Portugal Press and buy Ah, esta missão está a ser um fracasso Os nossos marinheiros são maltratados nos portos ingleses Não há justiça nas trocas comerciais Isto não pode piorar Milord, chegaram notícias de Portugal Lamento informá-lo Mas a sua mulher morreu Milord, sente-se bem? Ai, ai Sonhei que voltava para Portugal e acabava com algumas ordens religiosas Que sonho lindo! Vou voltar e implementar o que aprendi aqui em Inglaterra Os ingleses dão-nos 10 a 0 nas trocas comerciais Vou estimular o conhecimento científico Proibir importações para impulsionar a produção nacional Estas ideias iluministas não agradaram nem aos membros do clero Nem aos nobres Por isso, o marquês foi enviado para a Áustria Em nova missão diplomática Mediar o conflito entre a Imperatriz Maria Teresa E o Papa Bento XIV Enquanto tentava resolver a situação da melhor maneira que conseguia Conheceu quem viria a ser a sua segunda mulher Este matrimónio teve o apoio de várias pessoas influentes Entre eles a própria rainha de Portugal, Maria Ana Também ela austríaca Quando finalmente consegue voltar Já é uma pessoa próxima da corte Aí, tentou levar a bom porto as ideias Que vinham a fervilhar na sua cabeça Desde o tempo em que viveu em Inglaterra Mas o rei não estava para aí virado O rei morre E o seu sucessor, D. José I No meio, se bastilhou o José Para o seu secretário dos negócios estrangeiros e da guerra Mais tarde, chegaria a secretário de Estado Dos negócios do reino Seria o que hoje chamamos de primeiro-ministro Nada mal, hein? Agora sim! Estou em posição de executar as ideias liberais Que tive durante a minha estadia em Inglaterra A sociedade até vai tremer com a minha capacidade Oh, não! Lisboa foi arrasada! Isto não pode piorar! Vamos fugir daqui! Esta terra está maldiçoada Nunca mais ponho os meus sapatos reais em Lisboa Sua majestade! Temos de dar um exemplo ao povo Não podemos tirar as costas da capital Mas o meu palácio foi completamente destruído Nunca mais quero um teto de pedra sobre a minha cabeça Tudo bem, sua majestade Então construímos um palácio em madeira Nem pensar! Tenho pavor a pregos Um palácio de palha? Suadeiros galfeno E se for uma real barraca Feita de tecidos nobres importados do Oriente Construímos no local mais poupado da destruição A ajuda! Hum, se calhar não seria má ideia A real barraca da ajuda Sua mãe, escudeiros Levem as minhas coisas todas para a ajuda E assim o rei passou a viver na real barraca da ajuda Até ao fim dos seus dias Mas que grande barraca! Agora temos de organizar toda esta bagunça Que cheiro horrível São aqui pessoas a apodrecer Enterrem os mortos, tratem-nos vivos Autoridades prendam todas as pessoas Que se aproveitam desta calamidade Podem começar por este senhor Que para além de ladrão Está a estragar o rigor histórico deste filme No século XVIII Ainda não existiam televisores Pômo-lo em prisão preventiva A guardar julgamento, senhor? Não acabei de dizer que estamos no século XVIII? Cortem-lhe as mãozinhas! Não! Não! Vamos lá, não sei quem Cortem as mãozinhas a todos os que se aproveitam desta situação E chamem-os melhores engenheiros Estas casas caíram como um baralho de cartas Isto não pode voltar a acontecer Meu senhor, desenvolvemos uma técnica de estrutura Que deixa a casa abanar sem cair Chamamos-lhe a gaiola Manuel da Maia Carlos Mardel E Eugênio dos Santos Oh, que bela ideia que eu tive Sim, senhor A gaiola Pombalina Implementem esta técnica na reconstrução de toda a baixa Não se esqueçam que eram ruas largas, praças amplas Edifícios uniformes e sóbrios com cernimento Porque já não suporta este cheiro Opa, opa, mãos à obra Tempo é dinheiro, meus senhores Estou tão feliz, Sebastião Tratou de forma sublime esta desgraça que nos assombrou Por isso, vou-lhe dar poderes acrescidos Para que seja o equivalente ao ditador do século XX E assim, com os seus novos poderes O Marquês de Pombal finalmente levou avante Tudo o que já há anos vinha a imaginar Fundou a Companhia dos Vinhos do Alto Douro E criou a primeira região de marcada do mundo Reformou e modernizou o ensino superior Fundou o Vila Real de Santo António Na fronteira dos Algarves com Espanha Reorganizou o comércio para fazer trocas comerciais Mais vantajosas para Portugal Impulsionou a indústria nacional Com a inauguração de diversas fábricas em todo o país Oh, que presentes magníficos me trouxe, Sebastião Que bela jovena Da fábrica de vidro da Marinha Grande E este chapéu maravilhoso Da Real Fábrica de Chapéus da Gramela E esta jaqueta Da Fábrica de Lanifícios da Covilhã E estas meias Da Real Fábrica de Sedas do Rato Oh, que maravilha Deixe-me só enviar uma mensagem à Marquesinha Da Fábrica de Papel da Lousã Estou tão feliz, Sebastião A produção nacional está ao rubro Estas suas tertulês aqui no Palácio de Oeiras Um espaço cultural de cariz profano Onde se discute ciência em vez de rezar missas Que maravilha Bom, tenho que ir andando Vou dar boleia à Marquesinha no meu cojo real Anda, meu bozinho Mas a Marquesinha é casada com o filho do Marquês de Távora Ai, ai Isto não vai correr nada bem Sim, Sr. Sebastião José Foi este jovem que atentou contra o rei Pode cortar-lhe as mãozinhas E a cabecinha Mas como é que este pobre rapaz do povo Sabia que o rei tinha saído do meu palácio Àquela hora? Oh, Sebastião José Está suspeitado em mim? Os Távoras são uma família nobra A nobreza não pode ser julgada como o povo Ai, não? Eu decreto que os nobres vão ser julgados como toda a gente Aliás, posso incluir todos os meus inimigos neste processo Boa ideia Opa, opa Todos em fila Tudo para o cilindró Neste processo Mais de mil pessoas foram presas sem acusação formal O Marquês fez questão de mandar fazer execuções em praça pública Para mostrar a toda a gente O que acontecia a quem não concordasse com as suas ideias Assim, ganhou muitos inimigos Quem é que manda aqui? Expulsem os jesuítas Acabem com a companhia de Jesus Sebastião José, depois do caso dos Távoras Passou a governar com mão de ferro As suas políticas traziam cada vez mais inimigos E tinham apenas o apoio do rei Oh, Sebastião Não me estou a sentir lá muito bem Certo dia, o rei morre E a sua filha, Dona Maria I, a Pia Fica à frente do reino Com ela, todos os inimigos do Marquês conjuram Meu caro Sebastião Como sabe, nunca perdoei pelo facto de ter assassinado os Távoras Por isso, viradeira Toca a virar para Pombal e não saia mais de lá Mas, sua majestade Eu planeei minha reforma em Oeiras Onde tenho morgadio, tenho solar Viradeira Oeiras é demasiado próximo de Lisboa E eu nunca mais lhe quero pôr a vista em cima, Sebastião Pombal será o seu exílio Sebastião José Acabaria os dias de forma amarga E sem grande conforto na sua casa de Pombal Mas sempre acompanhado e confortado pela sua mulher Leonor E pela constante visita de filhos e netos Morria ao 8 de maio de 1782 Com quase 83 anos Uma das figuras mais polémicas da nossa história Amado por uns E odiado por outros Pup, 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 pup